Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Nosso tema hoje é espíritos errantes. Espíritos errantes, isso mesmo. O intervalo entre as reencarnações pode ser de duração variável. Muita gente tem curiosidade disso, né? E a espiritualidade superior nos conta que pode ser desde algumas horas, ou seja, a pessoa pode desencarnar e daqui a algumas horas reencarnar novamente, até alguns milhares de séculos, vejam só, milhares de séculos podem demorar para ter outra encarnação. Contudo, mesmo que demore muito tempo, nunca é eterno, ou seja, cedo ou tarde o espírito terá que reencarnar para acertar pendências do passado, para resgatar alguma coisa que ele deixou para trás, né? Quando nós desencarnamos e vamos para o mundo espiritual, nós recebemos a denominação e essa denominação é de espíritos errantes. Então, quando nós estamos no plano espiritual, somos espíritos errantes, ou seja, aqueles que ainda precisam reencarnar, né? Essa designação para os espíritos que ainda têm necessidade de reencarnar. Entretanto, esse estado de erraticidade, ele cessa quando o espírito atinge o estágio de perfeição, a perfeição moral, tornando-se espírito puro. Então, uma vez que nós nos tornemos espíritos puros, não temos mais necessidade de reencarnar. E apenas para lembrar, né, pessoal, espírito puro é aquele que vive nos mundos celestes, nos mundos divinos. Eles que atingiram a perfeição e não ficam mais presos à sua habitação, né? Como os homens aqui na Terra, como nós aqui que estamos na Terra, né? Eles podem, melhor do que outros, estar em toda parte. Então, o espírito puro, espírito que já vive em esferas, em mundos celestes divinos, eles podem estar em toda parte, não estão presos a um local só como nós ainda estamos aqui na Terra. Mas voltando aos que ainda não são puros, né? Voltando aos que estão na erraticidade. Esses necessitam de melhoria, tanto intelectual, como melhoria moral e retornam, retornam, né, à Terra inúmeras vezes para experiências reencarnatórias. Agora, ainda que se encontre na categoria de errantes, os espíritos têm oportunidade de progredir. Então, quando nós estamos na erraticidade, nós temos oportunidade de progredir. Como? Com estudo, com aconselhamento dos espíritos que são superiores que estão ali ao lado, a observação, as experiências vivenciadas, entre outros, né? É que pode lhes facultar meios de melhoria espiritual. Então, temos muitas oportunidades quando nós estamos na erraticidade, de aprender, de progredir. Só que lembrando, sempre estamos na erraticidade, somos espíritos errantes, sempre tendo necessidade de reencarnar. Porque os espíritos evoluídos que não têm necessidade de reencarnar permanecem ligados a determinadas colônias na espiritualidade, onde atuam como orientadores, promovendo o progresso da humanidade terrestre. Essa é a missão da maioria dos espíritos superiores, que estão ligados a nós, é claro. E eles têm classificação, os espíritos, quando estão na erraticidade. Porque os espíritos errantes, eles se situam em diferentes níveis evolutivos. Portanto, eles podem ser felizes ou serem desgraçados. Isso é conforme o mérito de cada um. Conforme o esforço que cada um esteja fazendo para ser feliz ou para continuar ainda infeliz. Então, na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz. E aí, ele procura os meios de alcançar essa felicidade. Como nós já falamos antes, estudando, se aproximando dos mais experientes, aprendendo, trabalhando. Agora, mesmo com tudo isso, ele nunca poderá, ou ele nem sempre poderá reencarnar como ele quer ou como ele deseja. Ele vai reencarnar conforme a necessidade espiritual dele ainda. Se vai encarnar de um jeito ou de outro, conforme a sua necessidade. Não do desejo que ele queira reencarnar dessa ou daquela maneira. E, geralmente, os espíritos, agora vendo a classificação, os espíritos lá na erraticidade, tem espíritos de ordem elevada, quando eles se aproximam da terra por um tempo bem curto. Porque o mundo não lhes oferece nenhum atrativo. Então, os espíritos se aproximam aqui da terra, mas o mundo não oferece atrativo para eles. A não ser que ele venha com o propósito de ajudar no progresso da humanidade. Então, muitos espíritos que estão na erraticidade ainda, espíritos de ordem elevada, eles vêm, sim, aqui, ajudar, como espíritos, ajudar aqui no progresso da humanidade. E temos também os espíritos de ordem intermediária, são os que mais frequentemente baixam a esse planeta. Se bem que consideram as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Então, eles vêm, sabem, ajudam, observam, mas sabem que eles já estão bem mais evoluídos, bem mais, num ponto bem mais alto que quando estavam aqui encarnados. Agora, os espíritos vulgares, esses são os que mais se comprasem e constituem a massa da população invisível do globo terráqueo. Então, a maioria mesmo dos espíritos invisíveis que estão ainda no globo terrestre, são espíritos dessa ordem, do espírito da ordem dos vulgares ainda. Ele conserva quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos, as mesmas inclinações que tinham quando revestido do invólucro corpóreo. Quase são do mesmo jeito. Então, não é porque é espírito que vai mudar muito. Nós estamos vendo que dentro da ordem, os vulgares são os que existem mais, os que estão mais próximos à gente. Eles se metem nas nossas reuniões, nos nossos negócios, nos nossos divertimentos, né? Nesses aí, o que eles gostam mais é que eles conseguem ter mais atividade, segundo os seus caracteres, né? É, porque eles não podem satisfazer as suas paixões, então eles gostam da companhia das pessoas que exercitam e cultivam as paixões deles, das pessoas que gostam de fazer as coisas que eles gostariam. E, junto, eles fazem isso. Contudo, existe muitos também que são sérios, né? Que vêm, que observam, que se instruem e se aperfeiçoam. Então, dentro desses vulgares, também, tem espíritos seríssimos que estão aprendendo conosco, encarnados. Então, nós encarnados também somos espíritos. Nós também podemos ensinar para os espíritos, com a nossa conduta moral, com a nossa caridade, com o nosso amor, eles aprendem com a gente também, porque muitos vêm aqui para observar e para se instruírem também. Às vezes, estamos fazendo um curso importante, né? Dentro da doutrina espírita ou dentro de outra doutrina, e eles se acompanham e se aperfeiçoam e se melhoram. Estão na nossa companhia e conseguem se melhorar nessa observação que eles fazem. Entretanto, né? As ideias e os conhecimentos dos espíritos modificam-se na erraticidade. Então, quando estamos na erraticidade, as nossas ideias se modificam. Elas melhoram, elas se aprimoram e, por pouco a pouco, a influência da matéria que eles têm diminui. Vai diminuindo, então, eles passam a ver coisas com maior clareza e procuram os meios de se tornarem melhores. Então, o espírito errante, quando estamos na erraticidade, é muito importante para continuar em nosso aprimoramento. Mas lembrando sempre que, enquanto não formos espíritos superiores, teremos necessidade de reencarnar. Paz e alegria em todos os corações, meus irmãos, tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.